O Locutor Reclamão aparece drasticamente para causar destruição. Será que ele não vê as pessoas falarem que o Caio tem Avalon, Solid Toon e Newman, AKG? Não dá para comparar. Mas para ter um, você precisa desembolsar 6 mil reais. Quer dizer que assassinou heróis de verdade só para poder fingir que é um... O Avalon é um dos melhores processadores do mundo. Então você que não tem um equipamento profissional como o Caio, fica na sua.